Quando I leave my dreams Para onde foi meu sonho Para onde ele decidiu mudar Eu acho que partiu Pra outro mundo, eu suponho Em alguma estrela deve estar Eu sei que parece muito estranho Meu sonho, resolver me abandonar Quero ver Sem outra vida eu tenho alguma chance De rever meu sonho As forever when I leave my dreams When I leave my dreams Não me lembro quem falou pra mim A trilha onde eu possa encontrar Não é possível aqui E o mar é tão mentonho Mas em alguma estrela deve estar Eu sinto que não sinto mais meu corpo E não escuto mais meu coração Quero ver Sem outra vida eu tenho alguma chance De rever meu sonho Aonde a estrada for eu vou seguir Quando I leave my dreams Para onde foi meu sonho Será que ele foi pro pôr do sol Será que está no céu Em outro mundo, eu suponho Eu tenho que sair pra procurar Eu sei que eu não tenho mais controle E agora uma porta vai se abrir Quero ver Sem outra vida eu tenho alguma chance De rever meu sonho Agora uma luz que sai da porta Vem me dar um banho As forever when I leave my dreams E o sol vai surgir Eu vejo começar meu fim O lumeado sol pra mim Eu vejo começar meu fim 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 Eu vejo começar meu fim